O assunto é derrubar, eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o ar, o ar, o ar, o ar e a festa irá Recompensar, que o meu Deus não vai Eu posso até desabedir, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar e a festa irá Recompensar, que o meu Deus não vai Não me recuperar em descanso Quem me derrave, então Deus me derrave Deus me derrave Onde a doar, então Quem me sobrou Deus me derrave Deus me derrave Não me recuperar em descanso Quem me derrave, então Deus me derrave Deus me derrave Onde a doar, então Quem me sobrou Deus me derrave Deus me derrave Deus me derrave Onde a doar Onde a doar Deus me derrave Deus me derrave Onde a doar, então Deus me derrave Deus soberá, Deus soberá E Deus o sangue que vai me estimar Deus o mar que vai chamar Sou de graça Não vivo pela bênção, não Eu vivo pela fé, então Deus soberá Deus soberá Quando eu falo ao alto, então Venha o seu corpo, sim Deus soberá Não vivo pela bênção, não Eu vivo pela fé, então Deus soberá Deus soberá Deus soberá Deus soberá Deus soberá Deus soberá